Olá, Romeiro! Olá, Romeira! Monumento da imagem do Padrinho Cícero, Horto do Padrinho. Se você não viu os vídeos passados, veja, pois tem a movimentação aqui no entorno. Tem a movimentação do Romeiro no Museu Vivo do Padrinho Cícero. E agora nós vamos fazer o caminho que dá acesso à igreja Bom Jesus do Horto, a igreja nova, que tá linda, hein, gente? Tá linda demais. Mostrando ali o caminho com o pessoal que tá fazendo piquenique, e também mostrando como tá verdinho, né, aqui no Horto do Padrinho, nesse período invernoso, né? Período de chuva, tá bonito demais, hein? Você, Romeiro, você, Romeira, que está aqui nos primeiros vídeos, você vai ver aí fala de Romeiro, que veio de Petrolinos, motoqueiro, ó. Veio pra um encontro de motoqueiros e tem vídeo aí no canal, hein? Já a primeira sequência desse vídeo. Tem também o Romeiro de Aurora, uma grande família que veio de Aurora, e também uma família, a Maria Letícia. Então veja tudo aí, hein? Tá show. Então vinha comigo, vamos dar uma olhadinha aqui no Romeiro, e também o caminho que dá acesso à igreja Bom Jesus do Horto. Tá linda demais a igreja. Já está sendo terminado de ser posto ali os vitrôs, as colunas de ferro de entrada pra igreja, onde tem várias entradas, mas tem uma principal, uma grande, né? Então venha comigo. Vamos dar uma olhadinha ali no acesso. Um caminhozinho bem verdinho, gente. Tá lindo demais, hein? Então venha descendo aqui. Vamos pegar ali o camisinho de pedra. Tudo verdinho. Aqui na colina do Horto do Padrinho. Já peço pra você aí, deixa aí nos comentários. De onde você está vendo esse vídeo? Qual a sua cidade, qual o seu estado, qual o seu nome? Deixa aí nos comentários. Pra que a gente possa estar interagindo com você. Veja, grande movimentação. Muitos romeiros, muitos visitantes. Nesse mês de março, início do mês de março, onde se comemora o aniversário do Padrinho e você vai estar por dentro. Toda cobertura vai estar aí no canal, hein? Então mesmo de estar à distância, você pode estar acompanhando tudo que vai estar acontecendo aqui em Juazeiro, na sua terra romeiro, na sua terra romeira. Veja quanto romeiro, quanto visitante. Neste domingo de março, primeiro domingo de março, Juazeiro do Norte. Olha que linda a família ali. Talvez acabou de participar da Santa Missa. Tem muita gente, hein? Maravilha. Olha a galerinha aí do SCC, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Show! Então olha aí, gente. Aqui na colina do Horto do Padrinho, galerinha aí do SCC, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Show de bola, gente. Forte abraço. Então olha, tem gente, hein? Visitante que vai ali fazendo o seu lanche, as barraquinhas de lanche. Estamos descendo aqui até a igreja Bom Jesus do Horto. Essa barreirazinha aqui que divide justamente para não ter trânsito de carro, de moto, para ficar livre o acesso para o visitante, para o romeiro estar caminhando por essa via até chegar à igreja Bom Jesus do Horto. Veja ali na frente, já olha. O visitante ali que arma uma redinha. Passar um tempinho por aqui, trazer a criança, fazer um piquenique. Maravilha, hein? Aproveita na sombrinha nesse período. Olha o cruzeiro. Show, hein? Então esse é o caminho. Veja como está bonito, hein? Verdinho, olha as árvores. Como está lindo esse caminho, hein? Olha o visitante daqui mesmo de Juazeiro, talvez seja. Arma as redes ali, ó. Fazer um piquenique, passar um tempinho aqui na colina do Horto do Padrinho. Show, show de bola, hein? Olha a sombra. Está lindo, hein? O Horto do Padrinho Cícero. Nesse período é maravilhoso. O ar que se respira aqui. É um ar de fé, um ar de tranquilidade. Um ar que enche os pulmões. E a gente percebe esse lugar que é um lugar sagrado, um lugar santo. E nesse período chuvoso, mais ainda, hein? Veja a quantidade de visitantes que veio aqui para Juazeiro, hein? Maravilha. Está lindo demais, hein? Olha a via de acesso ali, ó. Estacionamento, os carros ali. Está acontecendo a Santa Missa. Você vai estar vendo ali os vitrôs novos que foram postos na igreja. Está lindo demais, hein? Em fase de acabamento, na parte interna. E depois vai partir para a parte externa. Então será maravilhoso, hein? E você, Romeiro, você, Romeiro, faz parte dessa obra. Você como afilhado do Padrinho Cícero. Já chegando aqui na igreja, Bom Jesus do Horto. E você vai estar vendo todo esse registro. Eu acabei de falar para você. Olha a família que também traz o seu cachorrinho aí, ó. Para passear na colina do Horto do Padrinho. Grande movimentação, hein? Está lindo demais. Olha como ficou bonito também, né? Até pivernoso é maravilhoso. Tudo verdinho. Esse canteiro com essa planta, ó. Maravilhoso, hein? Já está vendo aí, ó. As paredes da igreja Bom Jesus do Horto. Veja a quantidade de pessoas. Está acontecendo a Santa Missa. A última missa do domingo, na parte da manhã. Aqui na colina do Horto, direto da igreja Bom Jesus do Horto. Então dá uma olhada, igreja Bom Jesus do Horto. Grande movimentação do Romeiro. Olha o caminho que dá acesso à igreja Bom Jesus do Horto. Essa linda árvore, hein? Foi preservada aí. Ficou como um cartão postal para o Romeiro tirar foto, registrar. Está lindo demais, hein? Vem comigo. Vamos entrar aqui. Estão vindo aqui por essa parte lateral. Mostrar aqui para você. No vídeo anterior, eles estavam colocando essas colunas de ferro. Essas colunas pretas que você está vendo ali, ó. Nessa grande entrada. Certo? E agora já terminaram aí. Falta agora só colocar os vitrôs em cima. Esse vitrô já está todo posto. Aqui do lado também, onde fica a cúpula. Duas portas ali de acesso. Onde vão colocar os vitrôs também aqui. Está acontecendo a Santa Missa. Muita gente lotada, a igreja, hein? Venha comigo. Olha como está linda a igreja de Bom Jesus do Orto. Lotadinha. Veio participar da Santa Missa. Olha essa rampa. Essa rampa é nova também, hein? Rampa nova. Onde vai estar dando acesso aqui ao Romeiro. Vamos ver aqui, né? Talvez seja um estacionamento. Não sei. Mas veja quando toda essa área aqui estiver pronta, hein? Olha as colunas ali. Toda essa área aqui falta a se fazer. Estão terminando a parte interna. Depois vem para a parte interna. Olha ali mais uma coluna. Então veja aqui, né? Na realidade vai ser um grande acesso, né? De entrada também de Romeiros para estar visitando. Provavelmente vai ter muito acervo aqui. Primeira vez que eu estou entrando aqui. Ainda não tinha entrado. Show, hein? Maravilha. Estão fazendo ainda, como você está vendo. Mas provavelmente aqui será um lugar de muito acervo. De muita história, por assim dizer. Olha a fundamentação da igreja. Show. Então veja. A igreja lotada aí dos visitantes que vêm para a missa neste domingo. Estão lindas demais, hein? A estrutura que eu não me canso de ver e de ficar maravilhado. Coisa gigantesca. O grande mosaico. E bom Jesus. No Horto das Oliveiras. Lindo demais, hein? Show, show, show. Olha os vitrôs. Já portas ali nas paredes. Maravilha. Olha o altar principal. O cruz fixo. Suspenso. Linda demais a igreja Bom Jesus do Horto, hein? Show, show, show. Lotadinha. Olha os vitrôs também lá no entorno da cúpula. Maravilha. Então veja de entrada a imagem do padrinho. Logo do lado a imagem de Bom Jesus do Horto. Linda demais, hein? E bem do lado a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira dos Salesianos, da Ordem dos Salesianos. Quando o Padre Cícero fazia parte dessa Ordem. E dá uma olhada, hein? Linda demais. Olha os vitrôs. Olha os vitrôs. Olha os vitrôs também aqui no altar. É assim que está, hein? Show, show, show. Então, Igreja Bom Jesus do Horto, nos caminhos que leva a Igreja Bom Jesus do Horto. Você viu desde o início aí o vídeo. Você que não pulou, né? Você viu aí o caminho que dá acesso, o tempo invernoso. Você viu aí um acesso novo da Igreja Bom Jesus do Horto, na base subterrânea, né? Uma rampazinha ali. Tá maravilha. Show de bola. Já coloque aí de onde você está vendo esse vídeo, qual a sua cidade, qual o seu estado, qual o seu nome. Coloque aí para a gente estar interagindo. Deus abençoe você, Romero. Até a próxima.